Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é a Roupa Vitoria Portes. E hoje a gente veio falar sobre o uso de uma peça que não é super comum no dia a dia, que é a saia longa, porém sempre quando a gente vai utilizar, começa a surgir aquelas dúvidas. Dá pra utilizar com essa terceira peça? Esse sapato combina ou não combina? Qual acessório eu posso coordenar? Às vezes a gente tem essa peça no nosso armário e a gente não usa porque ela é muito complicada e a gente sabe que vai dar dor de cabeça pra montar essa produção e na correria do dia a dia a gente acaba não tendo tempo e às vezes nem criatividade pra poder utilizar ela. Mas gente, a saia longa é muito mais simples do que parece ser utilizado. Um dos grandes segredos pra gente poder utilizar a saia longa de uma forma bacana e harmônica na nossa produção, que cria um resultado visual bonito, é sempre marcando a região da cintura. Quando a gente delimita ali a região da cintura, seja por um cinto ou por qualquer outro acessório, ou até pela saia em si, que tem uma faixa mais larga na cintura, a gente tem esse efeito mais ampulheta no nosso corpo, que acaba realmente trazendo um efeito mais harmônico pra nossa silhueta. E assim faz com que a gente pareça e com a estética do corpo fique mais bonito, cria um resultado visual mais agradável. Então marcar a cintura, indiferente aí se tu mede 1,80, 1,40, ou se tu tem 90 quilos, ou se tu pesa 40 quilos, é sempre fundamental, gente. Marquem a cintura que vocês não vão se arrepender e ela vai trazer um efeito bacana demais pra produção de vocês. Vai ser um efeito visual muito bonito de verdade. Outra dúvida muito recorrente também é se a gente pode usar saia longa com diferentes estilos de calçado. Se tem que ser sempre com salto alto, se a gente pode utilizar com outros calçados mais rasteiros. E dá pra utilizar sim, a gente consegue utilizar saia longa desde flats, essas rasteirinhas, até tênis pra quem quer um estilo mais descolado, mais moderno. Dá pra utilizar com bota também nas regiões mais frias, no inverno, com uma meia calça mais grossinha e uma bota até mais rasteira. Dá pra utilizar sim. A nossa única preocupação nesse caso vai ser, claro, coordenar a altura da barra dessa nossa saia em relação ao sapato que a gente estiver utilizando. Tu pode utilizar com tênis desde que a tua saia não arraste no chão. Ela vai combinar, claro, se a gente souber e casar todo o look em harmonia. E aí, pra isso, basta a gente saber pra qual ocasião que a gente quer utilizar. Pra quem tá indo utilizar, por exemplo, a saia longa pra um look de faculdade, que quer algo mais despojado, é uma sexta-feira, tu já vai estender o feriado aí, e tu quer ir de saia longa. Pode ir de tênis, por exemplo. Tu pode colocar uma t-shirt na parte de cima. Fica super moderno o look. Pode arrematar essa mesma saia aí, essa t-shirt, com um nozinho na cintura pra poder marcar. Aí tu vai dispensar o uso do teu cinto. E tu vai estar usando uma camiseta, que é uma peça super descolada, é uma peça super moderna, com esse tênis, que também traz esse mood mais esportivo, mais despretensioso, e com a saia longa. E as três peças vão casar muito bem entre si. Ah, já aquele dia que tá mais frio, que tu não quer utilizar esse tênis, que tu quer ir pela botinha realmente, tu pode apostar numa gola alta, que vai combinar com o mood da bota, e a saia longa vai estar ali no meio do caminho, pra poder trazer esse elemento aí agregador, esse elemento de estilo. E aí, claro, como a tua blusa, essas blusas de gola alta, elas costumam ser mais sequinhas, mais grudadinhas ao corpo, é legal tu trazer algum elemento, seja uma faixa dessa tua saia, ou um cinto, propriamente dito, pra poder marcar a cintura, e trazer esse efeito aí, ampulheta, que a gente tanto fala. Outro artifício também, caso tu esteja usando botinha no pé, tá frio, e tu quer utilizar uma terceira peça, é sempre apostar nas terceiras peças que sejam mais curtinhas, gente. Essas terceiras peças que venham até ali, realmente, a região da cintura. Quando a gente faz isso, a gente também delimita essa região, criando esse efeito ampulheta. Se tu pegar uma terceira peça que seja muito alongada, que venha até ali a região da tua canela, ou que venha até os teus joelhos, tu vai estar criando o efeito alongador, e tu vai dividir teu corpo em dois momentos errados. Tu vai criar um primeiro momento pra dividir, que seria esse próximo aos teus joelhos, e um segundo momento pra dividir, que seria esse do tamanho da tua saia. E aí tu vai parecer... Sabe aquela pessoa que tu olha assim, parece... Ela tá fininha ali, aquele look, ele tá muito sequinho, ele tá muito reto? É exatamente isso, é um look sem caimento. A gente olha pra ela, e aquela produção, ela não brilha, sabe? Ela não tem ali as coisas como deveriam ser. Visualmente não é um look harmônico. Então o mais ideal nesse caso, com certeza, seria utilizar uma terceira peça que seja um pouquinho mais curtinha, que venha até ali a região da cintura, que até vai dispensar o uso do cinto. Porque como ela vai estar marcando a cintura, a gente não vai precisar utilizar uma faixa, um cinto ou qualquer outro detalhe pra marcar essa região. A própria jaqueta, blazer, enfim, a terceira peça que a gente quiser utilizar, já vai suprir essa função e já vai estar ali trazendo esse resultado que a gente busca no nosso look. Então dá pra utilizar com terceira peça sim, desde que a gente utilize no comprimento correto. E aí é ótima essa dica, porque até quem é mais baixinha e às vezes quer utilizar a saia longa no inverno, pode utilizar com essas peças mais curtas, que vai se sentir super confortável. E por a saia longa ser super comprida e deixar essa nossa parte inferior do corpo muito reta, a gente até vai parecer que é um pouquinho mais alta. Então saia longa, se usada da forma correta, ela não achata a silhueta. Ela pode ter um efeito totalmente contrário, viu? Então utilizem ao seu favor sim. A única primeira peça que eu acho que a gente deveria ter um cuidado, e não é nem porque fica feio, mas é porque pode ficar caricato e tudo isso se deve à novela. A Casa das Sete Mulheres. Gente, quem viu essa novela sabe que elas usavam muito saia longa. E elas usavam muito saia longa com camisa. Então a camisa em si, quando a gente quer utilizar, tem que cuidar o look, na verdade, pra não ter o risco de ter uma produção extremamente caricata. Uma produção de época, realmente. Quando as mulheres utilizavam essas camisas com o colarinho totalmente fechado, e aí colocavam essas saias com cintos mais largos. Aí tu coloca a bota no teu pé e pronto. Tu já faz parte do elenco da novela. Era novela ou minissérie? Agora eu já nem lembro mais. Mas enfim, tu já tá escalado aí pro elenco, porque realmente o look fica muito caricato. Então se tu quer utilizar, por exemplo, pra um ambiente de trabalho, essa tua saia longa aliada, combinada com uma camisa, utiliza com essa camisa, mas utiliza com ela aberta, coloca um acessório mais moderno pra poder compor essa produção e não deixar ele tão caricato, coloca essa camisa com um escarpão, de repente, que tira essa carinha de bota e não deixa esse look extremamente caricato, pra ti não correr o risco aí de passar realmente por elenco aí dessa minissérie, novela, enfim. Pra ti não parecer que saiu da casa das sete mulheres, e sim que tu tem um look super moderno. A gente corre esse risco aí, a gente quer parecer clássica demais, e aí a gente peca ali nesses pequenos detalhes e a gente termina as novelas, né? Infelizmente no Brasil a gente tem isso. As novelas, elas acabam caracterizando demais alguns elementos, e a saia longa junto com a camisa é um combo que realmente remete a esse momento da TV. Mas enfim, gente, dá pra utilizar assim desde que a gente utilize com os acessórios corretos e com os sapatos também que coordenem muito bem com todas essas peças. Outro cuidado fundamental ao utilizar a saia longa é não marcar a cintura no lugar errado. Nesse quesito, gente, é de extrema importância que a gente saiba marcar a nossa cintura no momento correto. Porque se a gente marca a cintura alta demais, a gente parece que tem as pernas extremamente compridas e a parte superior do nosso tronco é extremamente curto. E aí a gente tá ali cortando o nosso corpo de um jeito errado. Se a gente corta o nosso corpo ali com uma cintura extremamente baixa, a gente deixa essa saia muito baixa no nosso corpo, a gente também vai tá cortando ali muito baixo e às vezes até a nossa barriga ela pode criar mais volume do que ela realmente tem. Tua barriga pode ser chapada, mas se tu cortar o teu corpo no lugar errado, automaticamente vai parecer que tu tem mais barriga, que tu tem mais volume nessa região abdominal. Então é imprescindível que vocês cortem na altura correta. E qual seria essa? Na altura que realmente do umbigo de vocês, um pouquinho abaixo, dois dedos no máximo, um pouquinho acima, um dedo no máximo, sempre tirem por norte essa região do umbigo pra poder marcar aí com essa saia longa, pra poder ter um corte na silhueta de vocês da forma mais correta possível e fazer com que tudo fique muito harmônico ali, com que a parte de baixo do corpo de vocês fique proporcional ao que é de verdade e a parte superior também fique proporcional. Se a gente corta a saia longa muito aqui abaixo do busto, a gente cria muito volume no busto e aumenta demais as saias, aumenta demais as pernas, essa parte onde fica a saia, e se a gente corta ela muito abaixo aqui do umbigo, muito rente realmente aqui, essa região onde a gente usa lingerie, a gente realmente cria um volume abdominal que a gente não tem. Então saber cortar a sua silhueta utilizando a saia longa é sim também muito imprescindível. E pra finalizar as dicas de outro cuidado que eu acho que é bárbaro na hora de utilizar as produções que vale ser dito aqui, gente, é utilizar essa saia longa com as blusas sempre por dentro dela. Se a gente utiliza pelo lado de fora, dá sim, tem gente que faz isso de uma forma que segura esse look, tem gente que faz isso de uma forma muito primorosa, que utiliza esses casacos, esses casacos não, esses blusões mais larguinhos por cima dessas saias longas e que seguram esse look porque fazem esse mood mais despojado. Porém, se tu tá começando agora a te arriscar aí no uso da saia longa, eu sempre indicaria utilizar as blusas por dentro dessa saia longa pra te ter esse corte mais certeiro aí na tua silhueta. Se a gente deixa essa blusa muito esticada, por cima muito reta, e que acaba ali muito próximo às coxas ou até às vezes desce um pouquinho mais muito próximo aos joelhos, a gente cria esse efeito muito reto, sabe? Você olha pra pessoa, a pessoa tá ali reta, toda ela no corpo e aí aquela blusa ali não tem forma, a silhueta dela não fica tão bonita e a tua peça, que era linda, maravilhosa, essa saia super fluida, acaba sumindo realmente, acaba desaparecendo porque o efeito visual do look dessas duas peças em si não fica tão bonito assim. Então eu acho que sempre quando, se você não estiver se sentindo super seguras, sempre procurem utilizar as blusas por dentro das saias pra ter um efeito visual mais bonito e mais harmônico na produção. Moris, eu tentei trazer nesse vídeo as dicas que vocês mais me trouxeram, as perguntas que vocês mais me fizeram, seja em relação ao uso da primeira peça pra combinar com essa saia, seja o uso do nosso sapato ou o uso da terceira peça propriamente dita, tá? Eu acho que se atentando pra esses detalhes pra não correr o risco de pegar essas produções mais clichês, como a gente falou, ou pra não correr o risco também de errar aí na altura da nossa barra, prestando atenção nesses pequenos detalhes, a gente vai ter sempre uma produção muito certeira e também muito bonita. Pra poder utilizar a saia longa aí, seja pros looks praianos, num mude mais informal, ou até pros looks de trabalho, que também são super possíveis. E ela transita aí de uma forma muito bacana e muito bonita se a gente souber como coordenar. Então eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas que eu não trouxe aqui nesse vídeo, comentem aqui embaixo pra gente poder também conversar entre nós e uma dar dica pra outra. E eu adoro esse diálogo que a gente cria por aqui todas juntas. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. E não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque é assim que eu meço o quanto vocês gostam ou não gosto dos conteúdos que eu trago por aqui. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.